Você que sempre sonhou com uma peça em mármore aí na sua casa, aqui na ACN, isso pode acontecer porque eles fabricam a peça pra você, que você encontra mármore, granito, facilidade de pagamento, como é que é o pagamento aqui? Nessa promoção do Shop Tour, tudo em 4 vezes iguais e sem juros. Fora isso, aceitamos todos os cartões de crédito e ainda podemos facilitar até 12 pagamentos com pequena crédito. Olha o que ele tá fazendo no granito, tá arrasando, calibrado, bisotado e aqui você tem o cinza corumbá ou cinza durinha. Qualquer um dos dois é medida de 40 por 40, o mesmo preço, quanto metro quadrado? R$ 42,90, tudo em 4 vezes iguais e sem juros. Marrom, café também, granito, 40 por 40, quanto? R$ 40,00 no metro quadrado em 4 vezes sem juros. Cabe ressaltar que é material calibrado, bisotado e tipo exportação. Vale a pena, viu? Vamos bater um pouquinho aqui e agora eu vou perguntar aqui pro senhor, tudo bem? Desculpa interromper. Eu tava conversando, eu ouvi você dizendo que você tinha que comprar um material que tá faltando, que você já havia comprado aqui. Como é que você já tem isso mesmo? Fala pessoal. Ai, que bom. Obrigada, viu? Boas compras. Espero que a sua casa fique muito bonita. Olha, agora a gente vai falar de mármore, tá? Você que tá procurando, aqui encontra. Qual mármore dá promoção essa semana? Nós temos vários. O povo tá falando do branco, tá do perigo e da cima, que são as 49 e 80 por metro quadrado em 4 vezes sem juros. De segunda a sexta, das 9 às 19, tábado das 9 às 17, domingo das 10 às 14 horas. O indireço de bom pessoal é a menina barquinha de São Vicente, número 23 e o pessoal marco do Parquequim. Telefone? 366-68080. Ah, 366, vem pra cá.